Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhece A riqueza que existe dentro de você A riqueza que existe dentro de você A mulher foi morta atacada pelo namorado Nas bicicletas e tem preocupado os moradores de Praia Grande E os detalhes já já O adolescente está grávida De acordo com a Secretaria de Segurança Pública O suspeito foi visto pela responsável da vítima no bar da região Que então acionou a polícia militar e o encaminhou para a ADD Após ouvirem os relatos e também após o resultado do corpo de delito Ele foi encaminhado para a cadeia pública Daí a de Teodoro para o jornalismo pretendido O idoso foi feito refém dentro da própria casa na cidade de Pirataya O pai e o filho foram visitar o avô Quando se aproximavam da porta da residência Foram abordados pelo grupo de criminosos O neto do idoso foi levado para dentro da casa E encontrou o avô e duas mulheres paradas O filho do idoso foi colocado por um sentimento de carro E feito refém por alguns quilômetros No trajeto o homem convenceu a padrinha Que precisava de ser de carro para o idade Ele foi abandonado na estrada entre Pirataya e Joanópolis O homem retornou para a casa do idoso E avisou a polícia sobre o crime Quando o filho chegou de volta na residência O pai havia sido levado pelos bandidos A quadrilha passou a ligar para a família Perito de 200 mil reais para libertar o idoso E ameaçando de matar a bandida A polícia conseguiu localizar a quadrilha Através do GPS do carro na cidade de Atimaga Estava com a vítima quatro pessoas Dois homens e uma mulher Além de uma menina Inciano de idade O idoso foi libertado e não o conferiu A polícia investiga se outras pessoas participaram do crime A suspeita é que as duas mulheres Estavam amarradas no idoso Também tentavam o escorquilo Leonardo Vieira para o Jornalismo VTV E agora vamos ao outro destaque Da nossa região, um dia de notícias Um acidente causado por um carro roubado em busca Na rodovia líquida O Mikambina deixou três pessoas feridas O veículo roubado estava tentando fugir da polícia E bateu em outro carro E em seguida o terceiro veículo foi atingido As vítimas foram socorridas em estado médio Eu vou ter que gravar de novo Os veículos foram presos pela Guarda Civil Municipal Com a apontada de R$ 6,00 de mercadorias Em quatro lojas do Shopping Dom Pedro Durante o patrulhamento pela Rodovia em Torqueteado A gente virou um carro suspeito E a gente virou um carro suspeito Com a apontada de R$ 6,00 de mercadorias Com a apontada de R$ 7,00 de maquina Que haja luz, que não se vê, que haja céu, que haja terra, que haja luz, que não se vê, 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 A gente está sem segurança, mas estão no trancado e escondido surto. Acaba ficando tenso, né? Você não pode ir na praia com o celular. Você não pode ir com um relógio, uma joia, nada. Na última sexta-feira, dia 14, três criminosos entraram por facilidade no prédio de Wanderlei. Era por volta de uma da manhã, quando eles passeiam tranquilamente pelo condomínio e levam a bicicleta de um morador. E assim, a gente tem pego não só à noite, à noite acontece mais assalto, mas no dia também, porque de dia eles passam, eles estavam aqui na frente e teve um ato de um assalto, né? Uma senhora, uma criança, né? E já houve também casos de roubado de suponente, uma torneira, né? Então assim, está tendo muitos casos de assalto aqui perto. Doados pela criminalidade, a Secretaria de Segurança Pública, inclusive, disse em nota que a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo e preventivo em toda a cidade, que também conta com o recurso da alteração e pacto, com uma justificação de 1.000 PM de atuação em todo o Estado. A Secretaria Militar, inclusive, é importante fazer o policiamento ocorrido nesses casos. Mas é bem como está a situação. E ali no seu bairro, tem alguma reclamação para fazer? Baixe agora o nosso aplicativo. Qual é o compromisso do Senac em disponibilizar as bolsas de escuros? Aqui não tem condições, né? De pagar o curso técnico ou o curso livre. Bom, a nossa missão é desenvolver e educar pessoas para a área de comércio, bem, serviços e turismo. E nós temos esse compromisso social de dar acesso à educação de qualidade para todos. Então, é nosso compromisso, é nossa missão. E nós temos muito orgulho de envolver as pessoas e dar oportunidade para elas no mercado de trabalho. Para elas ingressarem no mercado de trabalho. Camila, muito obrigada pelas informações. E você que está em casa, não perca tempo. A Camila já falou que o site do Senac está aqui embaixo. É só acessar e fazer a sua inscrição. E você que está em casa, não perca tempo. E você que vem preocupando as pessoas. O financiamento do seu carro. O valor da parcela não cabe mais no seu rumo. Está com parcela de atraso e preocupação de alguns que aprendem isso. Então, não perca tempo. Entre e informado agora mesmo e contem ao final de semana. E você que vai assistir uma análise 100% gratuita. Viu só? Mande agora mesmo uma mensagem nesse número que está aparecendo aqui. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca reenvelhecer Eu dou tempo O livro primeiro A missão do novo A criação Em molde de barro O sopro da vida Origem do homem Origem da história Origem do homem Que nunca reenvelhecer Que nunca reenvelhe 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 de tudo Viaja o mundo não se perde hoje no mundo começo de tudo Viaja o mundo